Oi Andy! Vocês estão aí gente? E no vídeo de hoje eu vou fazer a minha grafinha. Então vamos começar. E aí Gente, eu tô acabando aqui, eu tô aqui, que eu já fiz aqui. Então vamos lá. E aí a gente tem que copiar embaixo. Foi o que a gente escreveu aqui em cima, a gente tem que copiar embaixo a frase inteira. Quando eu acabar essa, essa e essa, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, eu ainda não acabei, mas eu quero mostrar pra vocês. Gente, desculpa o barulho no fundo, tá? É que eu só tô completando, gente. É o que eu fiz aqui embaixo. Daí agora eu tô copiando o que eu escrevi em cima. Eu tô no último. Acabei, gente. E... Deixa eu pintar aí. Eu não quero pintar, gente. Eu nunca uso. E pra me abençoar nessa tarefa, que eu faço muito isso nas tarefas. Eu passo essa aguinha aqui. Eu passo essa aguinha aqui, benção, do São Miguel, né? Porque eu tenho aqui em cima. Eu tenho aqui em casa que eu ganhei. Daí eu coloco e espiro assim. Daí mais um pouco. Daí aqui, coloco assim. Espiro e agora eu empurro. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.